Escolha o personagem. Savana. Selva. Escolha a dificuldade. Difícil. Escolha uma pista. A selva vai ser o local perfeito para o nosso campeonato. Tem razão, Rocky. Reúne nossos amigos no grid de largada. Tenho certeza de que eles também estão ansiosos para acelerar pela selva. Três, dois, um, vai! Ha-ha! Ha-ha! E aí E aí Kato um dos voltas É! Fui! Faltam uma volta. É! Fui! Pressione esse comando para usar a... É! Fui! Próxima corrida. Próximo destino, caverna de cristal. Eu quero pegar alguns cristais lindos. Boa ideia, Mazu. Vai ser uma corrida brilhante. Três, dois, um, vai! É! Fui! É! Fui! Felt! 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 Ah! 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 Falta uma volta. É! Fui! É! Fui! Próxima corrida. De acordo com os meus cálculos, finalmente chegamos ao lago. Vocês acham que a Thurmy está aqui? Espero que ela não fique no nosso caminho. Não se preocupe, Mazu. Vamos passar tão rápido que a Thurmy só vai ver a nossa poeira. Três, dois, um, vai! Ah! 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 Oh, oh! Faltam duas voltas. É! Fui! É... Faltam uma volta! É... Faltam uma volta! É... Faltam uma volta! É... Faltam uma volta! Ó... Próxima corrida! Vamos meus amigos, não podemos demorar muito Temos que correr nas corredeiras E cuidado com a planta carnívora Três, dois, um, vai! É! Fui! É! Fui! É! Fui! É! Fui, dois voltos! O! 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 É! Fui! É! Fui! Falta uma volta! Falta uma volta! Falta uma volta! Próxima corrida! Essa corrida na selva vai ser incrível! Nossa viagem na selva foi tão preciosa! Eu colhi cristais, folhas, fiz anotações sobre a flora... Vamos, Mazu! Para de contar sua coleção de folhas! Tá na hora de competir! Três, dois, um... Vai! É! É! Vamos lá! Como você dos, Voltais? Faltam uma volta. É, oi! É, oi! É, oi! É, oi! É, oi!